Música Hoje às 9 horas da noite tem estreia do espetáculo O Prazer é Meu no Teatro Municipal. A comédia dirigida por Lauro Baldini é uma montagem do grupo teatral 14 Bias. A peça é recomendada para maiores de 16 anos. A entrada é franca e para conseguir um dos ingressos basta chegar ao teatro meia hora antes do início do espetáculo. A peça fala dos desejos humanos. No caso ela trata do desejo do homem, mas a gente pode extrapolar para todas as pessoas. Da dificuldade que a gente tem de assumir os nossos próprios desejos. Então, resumidamente, um homem está no banheiro da sua casa fantasiando com mulheres ideais, com as fantasias eróticas dele. Essas fantasias invadem o seu banheiro. A partir daí é que desenrola a trama do espetáculo e mostra como é tão difícil a gente encarar o nosso desejo quando ele está presente, na nossa frente. E amanhã tem mais comédia no Teatro Municipal. Através do projeto Todo Mundo no Teatro será apresentado o espetáculo Nada Ver, tio. Uma oportunidade para o público rir bastante com a personagem Nina do programa de humor A Praça é Nossa do SBT e outros cômicos personagens. A peça, para maiores de 12 anos, começa às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 10. Se você não vier, nada a ver, viu? Tchau! Espero você lá, hein! E neste final de semana continua a programação de aniversário de 110 anos de Guaranésia. Hoje, a partir das 11h30 da noite, tem show com a banda Visão Única na Praça Central. Amanhã, da 1h da tarde às 6h da noite, tem feira de artesanato também na Praça Dona Sinhar. Às 3h da tarde, também na Praça Dona Sinhar, tem apresentação do espetáculo Quem Matou Abreu, do Grupo Máscaras. A montagem é dirigida por Daniel Melo. A partir das 4h da tarde, a festa continua com apresentações de bandas locais. Todos os eventos são gratuitos e fazem parte da programação dos 110 anos de Guaranésia. A partir das 4h da tarde, a festa continua com apresentações de bandas locais.